Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesta aula do nosso curso de resolução de exercícios de cálculo nós vamos resolver um exercício do livro do James Stewart, Cálculo, volume 1, 5ª edição. O exercício está na página 123 e é o número 37, tá bom? É um exercício que envolve a definição formal de limites, é um pouco chatinho de fazer, mas a gente vai ver como é que é. Se você ficar com dúvida, deixe na sessão de comentários. Mas antes, alguns recados. O primeiro recado é, você já está inscrito no canal? Ainda não? Você está esperando o que? Inscreve-se! Você provavelmente vai usar os vídeos desse canal durante todo o seu curso de graduação e provavelmente também depois que você terminar a graduação. O segundo recado é, que tal você ajudar quem ajuda? Acesse www.lcmaquino.org barra ajude e veja como você pode fazer uma doação. Qualquer valor será bem-vindo, tá bom? E vai ajudar a manter esse canal aqui com conteúdos livres e gratuitos. Vamos agora para o exercício. Vamos aqui então resolver esse exercício. Prova que limite, quando x vai para a, da raiz de x é igual a raiz de a, se a for maior que zero. E aqui dá até uma sugestão nesse exercício, que é usar essa identidade aqui, que o módulo de raiz de x menos raiz de a é igual ao módulo de x menos a sobre raiz de x mais raiz de a. Eu não vou usar diretamente isso aqui, a gente vai ver que vai chegar um ponto que ela vai aparecer, tá? Então eu vou construindo aqui com vocês. Mas vamos lá, esse exercício aqui é para fazer utilizando a definição de limite que usa y e delta. Então só para a gente lembrar, vamos colocar ali do lado, que é o seguinte. Então, quando a gente tem que o limite, quando x vai para um c, de f de x é igual a l. O que a gente está querendo dizer é que, no caso, para todo y maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero. Então o que vai acontecer é o seguinte. Quando eu tiver o módulo de x menos c menor do que um certo delta, maior do que um certo, maior do que zero aqui, né? Isso daqui vai ser o mesmo que eu ter o módulo de f de x menos l menor do que um certo y. Então é basicamente isso daqui, tá? Ou seja, quando eu limito o meu x na proximidade de c, eu limito isso aqui por um delta, né? Eu consigo limitar o meu f de x na proximidade de l por um y, né? E a gente tem que achar a relação entre esse delta e esse y. Então é basicamente isso daqui, tá? Então como é que a gente vai fazer aqui? Comparando essas coisas, né? É como se o nosso c, no caso aqui, é como se fosse aqui esse a, né? O raiz de x é o nosso f de x e o raiz de a é o l, né? Fazendo a comparativa aqui com o que a gente está fazendo. Então vamos lá. Eu tenho que desenvolver então começando, a técnica para resolver essa questão é começando por essa parte, né? Ou seja, a função menos o limite em módulo menor do que um épsilon. Desenvolvendo para daí chegar nessa parte aqui. Então vamos lá, olha só. Deixa eu fazer aqui uma divisória, tá? Para me organizar. Ok. Então vamos lá, olha só. Nós temos o seguinte, né? Que o módulo da raiz de x menos a raiz de a é menor do que um certo épsilon, né? A gente só vai começar aqui. Então f de x, né? No caso é raiz de x menos a raiz de a menor do que um épsilon. Ok. Então isso daqui, ó. Eu tenho que fazer aparecer x menos a, tá? Comparando lá com a definição, né? Aparece a variável, né? No caso é x. Menos o valor que ele está dando, que no caso aqui é a, né? Tem que ser menor do que um delta. Então tem que aparecer a expressão desse tipo. O que nesse caso aqui seria x menos a, né? Só que aqui tem essa raiz me atrapalhando. Bom, se eu tivesse isso aqui elevado ao quadrado, né? Esses termos eu poderia simplificar. E para poder aparecer esse elevado ao quadrado, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um produto notável. Nós vamos multiplicar esse termo, que é a raiz de x menos a raiz de a. Nós vamos multiplicar isso aqui por raiz de x mais a raiz de a. Ok. Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, né? Porque senão a gente altera a expressão original. Então multipliquei por raiz de x mais raiz de... Opa! Deixa eu refazer isso aqui. Raiz de x mais raiz de a, tá? Isso aqui tudo em módulo menor do que um épsilon. Ok. Então agora, olha só. Vamos aplicar o produto notável aqui, né? É a diferença de dois números vezes a soma desses dois números, né? Então isso aqui vai ser, pelo que a gente já viu, é a diferença de quadrados. Ou seja, vai aparecer a raiz de x elevado ao quadrado menos a raiz de a. Raiz de a elevado ao quadrado. Esse produto notável aqui é muito básico, né? E a gente usa ele toda hora. Então raiz de x mais raiz de a, menor do que um épsilon. Ok. Como x está aproximando de a, a é um número positivo, né? Ó, a é um número positivo, x se aproxima de a. Então a gente vai poder simplificar essa raiz aqui com a potência 2, essa raiz aqui com a potência 2. E no final nós vamos ficar com o seguinte, que é o módulo de... Em cima vai ficar x menos a, dividido por raiz de x mais a raiz de a, né? Isso aqui... Opa! Isso aqui tudo menor do que um épsilon. Bom, então está uma coisa positiva porque... Ou seja, aliás, está uma coisa interessante porque... Porque aqui a gente já chegou em algum termo do tipo x menos a, né? Porque como é a divisão, é o módulo da divisão, é a divisão dos módulos. Então vai aparecer aqui o módulo de x menos a. E embaixo, quando eu for tirar o módulo disso aqui tudo, olha o que acontece. Raiz de x dá um resultado, um número positivo. Raiz de a vai dar como resultado um outro número positivo. E eu estou somando dois números positivos. Então o denominador aqui dá um número positivo. E o módulo de número positivo é ele mesmo. Ou seja, eu vou tirar... Poder tirar do módulo ali e escrever simplesmente raiz de x mais a raiz de a, tá? Menor do que um épsilon. Então comparando essas coisas aqui, ó, né? Esse termo, né? Com o que tinha lá. Para eu poder colocar aqui e ver como é que vai ser meu delta, né? Em relação ao meu épsilon. O que eu tenho que fazer é esse termo aqui, ó, que aparece aqui embaixo. Eu mostrar que esse termo, ele está limitado por alguma constante, tá? Que aí eu vou poder depois limitar o módulo de x menos a como a gente quer. E para eu poder limitar esse termo aqui, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos considerar, tá? Que o nosso... Vamos limitar aqui esse x para uma certa vizinhança, uma certa vizinhança próximo do a. De que maneira? Então lá, vamos representar aqui, ó. Digamos que aqui eu tenho o zero, tá? E digamos que aqui eu tenho o valor a, que eu não sei quanto é. Então o meu x está nessa vizinhança aqui. Qual é a vizinhança que eu vou limitar? Bom, o que acontece é o seguinte. Se eu colocasse, por exemplo, limitando para uma vizinhança com a distância 1 aqui do valor de a, o que que poderia acontecer? Se a fosse, por exemplo, 0,2. Quando eu fizesse 0,2 menos 1, daria menos 0,8. Então ficaria negativo. E apareceria aqui um valor de x com números negativos aqui dentro da raiz. A gente não quer isso. Então para evitar isso, vamos fazer o seguinte. Vamos limitar esse nosso intervalo aqui com a distância de a sobre 2, por exemplo. Ou seja, metade a. Porque aí com certeza não vai ficar antes do zero aqui. Não vai ficar negativo. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte. Que eu vou pegar essa parte aqui como sendo a menos a sobre 2. E vou pegar essa parte aqui como sendo a mais a sobre 2, né? E isso em módulo é a mesma coisa que a gente fazer. x menos a menor do que a sobre 2, tá? E aí utilizando propriedade de módulo, a gente já viu, né? Como isso aqui é um número positivo. Escrever isso é o mesmo que escrever. que menos a sobre 2 é menor do que x menos a, que é menor do que a sobre 2, tá? Isso aqui é propriedade de módulos, tá certo? Bom, se eu pegar isso aqui agora e somar o valor a em todas as três partes dessa desigualdade, vai ficar o quê? Vai ficar menos a sobre 2 mais a menor do que x menor do que a sobre 2 mais a. Bom, ora, mas só que essa parte aqui vai dar o quê? Se eu pego a e retiro a metade de a, sobra a metade de a, né? Então, a sobre 2 menor do que x menor do que. Quanto é que vai dar aqui? Aqui você vai ter que fazer o MMC, né? Aqui é como se fosse 1, tá vendo? Então, 2 por 1 vai dar 2 de MMC. Então, 2 por 2 vai dar 1, vezes a vai dar 2 por 1 vai dar 2, 2 vezes a vai dar 2a. Então, no final, fazendo as continhas aqui, vai dar 3a sobre 2. Aí, a conta com fração, qualquer coisa, você pausa o vídeo-aula e refaz as continhas, tá bom? Bom, então, nós ficamos com essa delimitação aqui para o x. Só que, bom, a gente tem que construir isso aqui tudo para aparecer raiz de x mais raiz de a, né? Ora, como a é um número positivo, né? Então, essa parte aqui vai ser um número positivo, essa parte que também vai ser um número positivo, né? Vamos poder tirar a raiz em todas essas três partes aqui e vai ficar assim, ó. Raiz de a sobre 2 é menor do que a raiz de x, que é menor do que a raiz de 3a sobre 2. Bom, agora, para fazer aparecer aqui o raiz de a, né? Mais raiz de a, basta a gente somar todas essas três partes por mais a raiz de a. Então, vai ficar a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a menor do que x, raiz de x mais raiz de a menor do que... Será que eu vou conseguir escrever isso aqui? Eu acho que eu não vou conseguir escrever isso aqui. Vamos tentar. Raiz de 3a sobre 2 mais a raiz de a. Ficou bem apertadinho aqui. Mas você entendeu, né? Eu consegui, então, agora pegar esse raiz de x mais raiz de a e colocar ele delimitado em dois valores, tá? É isso que eu vou usar aqui nessa expressão. Mas antes, vamos mudar aqui para a próxima página, porque aqui agora já está cheio, para a gente poder continuar, tá bom? Vindo, então, aqui agora para a segunda página, então, veja, a gente tinha essa expressão, né? Módulo de x menos a dividido por raiz de x mais raiz de a, menor do que um certo épsilon. E a gente tinha chegado no seguinte, fazendo a delimitação de x menos a como sendo menor do que a sobre 2, né? O que significa que a gente está pegando valores de x na proximidade de a, fazendo a menos a sobre 2 e fazendo a mais a sobre 2, né? A gente viu que, a partir disso, a gente trabalhou e chegou nessa expressão toda aqui, tá? Aí você, qualquer coisa, volta a vídeo aula lá e você vai ver. Bom, o que acontece? Eu quero agora usar essa delimitação para poder fazer alguma conclusão em relação a esta nossa desigualdade aqui. E qual vai ser a conclusão que a gente vai precisar fazer? Bom, vamos lá, olha só. Digamos que eu tenha aqui, né? Vamos separar isso aqui como sendo módulo de x menos a que multiplica, tá? É 1 sobre a raiz de x mais a raiz de a. Então, eu só separei isso aqui nesse produto, né? Se eu multiplicar essa expressão vezes 1, volta a ser o que estava aqui no numerador. E o denominador já está aqui, ok? O que a gente vai poder dizer agora? Olha só, veja bem. Raiz de x mais raiz de a, ele é maior do que raiz de a sobre 2 mais raiz de a, tá? Lembrando que isso aqui é um número positivo, né? Isso aqui também vai ser um número positivo. Ele está entre dois números positivos. Então, o que acontece? O que a gente pode usar aqui, certo? Aí nós vamos usar uma relação que nós temos de números, de números reais, né? Considerando que aqui não são valores nulos, né? Veja que a é maior do que zero. A não é zero, né? Então, isso aqui tudo não vai dar zero. O que acontece? Se esse número aqui é menor do que esse, Então, significa que se eu fizer 1 sobre a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a, tá? Então, ou seja, se eu inverto aqui, como se fosse uma fração, né? Isso aqui tudo é um numerador dividido por 1. Isso aqui tudo agora do outro lado é um numerador dividido por 1. Se eu inverto as frações, eu troco a desigualdade. Então, isso aqui vai acontecer, tá? Ou seja, esse número vai ser maior do que esse, né? Haja vista que este número aqui, essa expressão, raiz de x mais raiz de a, é maior do que essa outra daqui. A raiz de a sobre 2 mais a raiz de a. E o que isso vai me ajudar? Veja bem, se a gente ler isso aqui agora da esquerda para a direita, o que eu estou dizendo é que esse termo é menor do que isso aqui, né? Ou seja, o que eu quero falar é... Deixa eu colocar aqui, marcar aqui para vocês, ó. Então, essa parte aqui é menor, esse termo todo aqui, ó. Esse termo, vou até circular ele aqui. Ele é menor do que 1 sobre a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a. Ok, tá. Aí agora veja o seguinte, preste atenção. Essa parte aqui, essa parte aqui tem que ficar menor do que qual expressão para, no final das contas, quando eu fizer a multiplicação, ficar menor do que y. Bom, se isso aqui tiver o seguinte, se isso aqui tiver a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a vezes y. Se tiver desse jeito, perceba que quando você fizer a multiplicação desse termo por esse termo, isso aqui está multiplicando o y, vai multiplicar por 1, então vai repetir isso aqui tudo, e depois vai dividir por essa expressão toda, que é o que está aqui, ó. Ou seja, vai simplificar essa raiz de a sobre 2 mais a raiz de a com essa expressão aqui, que é a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a. Vai sobrar só y. Então, ou seja, né, vamos colocar aqui a canetinha em preto. O que vai acontecer é que a gente vai aparecer a raiz de x, ou melhor, desculpa, vai aparecer o módulo de x menos a menor do que a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a, y, certo? Então, ou seja, a gente vai precisar fazer essa delimitação aqui para que aconteça que ao multiplicar por essa outra delimitação que a gente tinha obtido, vai, no final, sobrar só o y. E aí, veja o que acontece. Bom, se a gente comparar agora, nós temos o módulo de x menos a, ele é menor do que essa expressão toda, tá? Está aqui, menor do que essa expressão toda. E ele também, a gente tinha feito aqui que o módulo de x menos a é menor do que a sobre 2, tá? Lembrando lá da definição de delimita, tinha que aparecer o módulo de x menos a menor do que 1 delta. Mas aqui eu tenho dois valores. O que vai acontecer? Bem, então, como são dois valores, o que a gente vai pegar, né? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, deixa eu dar aqui uma separada. Dado um y maior do que zero, nós vamos tomar, né? Tome o seguinte. Tome o nosso delta como sendo o mínimo entre o valor de a sobre 2 e a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a. Isso aqui tudo multiplicando por y. Então, esse é o valor que nós vamos tomar para o delta. Fazendo dessa maneira, aí nós vamos ter aquela história de que quando eu tiver zero menor do que o módulo de x menos a, menor do que o nosso delta, vai implicar no módulo de a raiz de x menos a raiz de a, né? Menor do que um certo y. Que era o que eu queria, tá? Que acontecesse. Uma dúvida que os alunos sempre ficam aqui é o seguinte, né? Por que que se eu pegar o delta como sendo o mínimo desses dois, isso aqui vai dar certo? Bom, porque veja, o que eu quero, na verdade, é garantir que ao mesmo tempo aconteça essa desigualdade aqui, tá? Essa e essa daqui, tá? Eu quero garantir que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, ou seja, que o módulo de x menos a vai ser menor do que a sobre 2 e que o módulo de x menos a vai ser menor do que a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a que multiplica o y, tá? E quando eu pego o mínimo, então vamos supor que o mínimo seja a sobre 2, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. O módulo de x menos a vai ficar menor do que a sobre 2, ok, né? Se ele for o mínimo. Mas se ele é o mínimo, então com certeza ele é menor do que aquela outra parte ali, que é a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a vezes o y. E aí o que acontece, então? Então, ao mesmo tempo você vai ter raiz de x em módulo... Oh, desculpa. Módulo de x menos a menor do que a sobre 2. E ao mesmo tempo você vai ter que o módulo de x menos a é menor do que essa parte toda aqui, certo? Ou seja, que era o que você queria, as duas, né? Agora vamos fazer o contrário. Deixa eu voltar aqui, certo? Vamos imaginar que o menor valor seja a raiz de a sobre 2 mais a raiz de a vezes o y. Ora, mas e esse daqui é o menor valor, certo? Significa que ele vai ser menor do que a sobre 2. E aí de novo, olha só. Essa primeira parte aqui, né? Essa parte aqui já seria isso daqui, né? Que a gente já tinha. A outra desigualdade que eu preciso, que era o módulo de x menos a menor do que a sobre 2, e depois eu pego daqui, ó. Módulo de x menos a menor do que a sobre 2. Então veja, que pegando o mínimo desses dois valores, eu sempre vou garantir que essas duas coisas vão acontecer. E eu preciso dessas duas coisas acontecendo, né? Tanto essa coisa aqui, né? Tanto essa expressão quanto essa expressão aqui. Pra daí eu poder fazer todas essas continhas aqui e chegar nesse y que eu queria, tá? Então com isso a gente fecha esse exercício. Onde a gente coloca, pela definição formal, né? Que o limite, quando x vai pra a da raiz de x, é igual a raiz de a. Toda vez que esse a aqui for um número maior que zero. É um exercício bem chatinho de fazer. É interessante você pausar a videoaula, voltar, fazer cada uma das coisas. E se você ficar com dúvida, coloca aí na sessão de comentários, tá certo? E então, o que você achou desse exercício? Deixa aí a sua opinião na sessão de comentários. Se você ficou com alguma dúvida, também não esqueça de deixar aí embaixo, tá bom? Deixe também o seu curtir nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. E inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito. E pra finalizar, vou deixar aqui um exercício pra vocês. Que vocês podem resolver e depois colocar aí na sessão de comentários. O exercício é o seguinte. Prove que limite de 1 sobre x, quando x vai pra 2, é igual a 1 sobre 2. Faça as suas continhas aí. Deixe na sessão de comentários qual a relação que você achou entre delta e epsilon, tá? A ideia é resolver esse exercício pela definição de limites. E aí depois a gente vai discutindo, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!